Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, eu tô aqui na minha conta secundária. Na verdade, era minha antiga conta, né? Minhas antiga contas. E a gente vai fazer umas invocações aqui. Essa aqui é a conta secundária da minha antiga conta, né? A gente vai fazer as últimas invocações aqui porque eu já vou vender essa conta, né? Eu tô com isso aqui de recurso. Cadê? Eu tô com 41 ali. Não, caramba! Tá, foi. Enfim, agora já era. Eu tô com 41 invocações no outro lá. Aqui eu tô com 46, já dá 87. 87 mais... Tá, tem 41 lá. Agora aqui tem 80, 80... 126 invocações. 126 invocações. Ainda tem alguma aqui pra fazer? Ah, tem essas missões aqui, né? Mas eu não vou conseguir completar. Loja da cidade, loja geral, arena, battle royales. Ah, na verdade eu acho que eu consigo completar, pegar essas três invocações, mas... Vai demorar demais. Tem desafio a fase, ó. Que é rápido. Vou botar assim mesmo. Aí eu só saio. Pronto. Aí outro aqui é... Arena... Equipamento. Fortalecer algum equipamentozinho aqui, rápido. Pronto. Completamos lá. Ganhar mais uma invocação. Até tem como a gente conseguir essas três invocações aqui. Tá? Na loja geral a gente compra. Ganha 10. Compro o item na loja da cidade, né? 20. E os battle royales. Só que isso demora demais. Então a gente não vai fazer. Devia ter me programado melhor pro vídeo. Então vamos lá. Mas como isso aqui é meio que uma despedida, a gente já vai fazer nossas invocações aí que a gente tem pra fazer. Vamos sempre começar no padrão. Porque se caso a gente estiver precisando de algo em específico, talvez ele já venha no padrão. Entendeu? Então vamos lá. 10 invocações. 20. Ó, por exemplo, veio uma Helena. 20. 30. Veio de novo um personagem em A. E vem o Mad Hill. E a gente acabou de evoluir o Mad Hill. Isso aqui foram 30 invocações, né? 40 invocações. E agora a gente volta aqui pra cá. Deixa eu anotar. Porque eu sou horrível. Eu vou... Eu vou esquecer. Eu tenho déficit, galera. Pra quem não sabia, agora sabe. Eu acabo esquecendo as coisas, tá? Foram 40. Vamos ver aqui. Desse aqui vão ser 39, né? Eu queria pegar mais um só pra completar as 40. Meu Deus, eu não vi nem que elemento a gente estava. Relâmpago. Ok. Veio um Zangief. Tá. Não era bem isso aqui que eu queria, né? Por quê? Eu já tô evoluindo a Kemi, né? Kemi no Tony Tony na Te Shimaido Kito. É isso mesmo? É a Kemi que a gente vai pegar? Ou a gente continua aqui e vê o que vem? Ou eu já pulo pra Cviper também? Não, vamos continuar. Não, vamos no vento. Vai que a gente pega o... A personagem nova, né? Pessoal, a gente pega a personagem nova? Tá, a gente pode pegar ela. Tá, ela já tá aqui. Então deixa eu tirar aqui o Guile. Não quero Guile, não. Essas aí tá bom. Não veio nada. Vamos ver o que que vai vir agora. Ah, nada de novo, cara. Tá, com mais 20 a gente garante isso aqui. Mais 20 não, mais 17. Ih, a gente tem 16. Caraca, não, não creio. Provavelmente eu não vou completar, mas vai que. Ah, completamos no último. Caraca, mano. Pera. A gente pegou um... Não, a gente pegou dois, né? No último, galera. Tá, eu já me perdi. Tinha 30, mais 40. Caraca, eu sou horrível, velho. Pera. É, 40. Nossa. Desculpa, galera. Sou complicado. 40. E veio, veio, veio. Bora ver quem vem. Opa! Quem me... Quem me dera. Se eu não me engano, eu precisava de uma came pra evoluir. Pra platina. Não, eu... Pensei errado, porque... Ah, não, precisava de duas came. Falta mais uma. Ok. Mas a gente vai pegar ela agora, mano. A gente vai vir aqui, na invocação padrão. Vai fazer a invocação normal. Tom. Tom. Não tá vindo nada. Certo. Não veio nada. Pronto. Completamos ali. Pegamos mais uma. Aí foram mais oito invocações. Oito invocações. E agora, como eu ainda não tenho divinação, a gente vai fazer mais uma aqui, de dois mil e setecentos. Ou seja, mais dez invocações. E não veio nada também. Ok. Tudo bem. Eu aceito isso. Aqui a gente vai tentar pegar um de vento. E vem um guile. O que é isso aqui? Ah, tá. Ah, achei isso aqui. E esse aqui, ó. Também, ó. No caso, mais oito invocações pra nós. Ah, se não me engano, a gente, acho que a gente pegou o evento, ó. Completamos ali. A gente pegou mais oito invocações. Então, vamos fazer essas oito invocações. A gente vai fazer tudo. Acho que parece que de um em um é mais difícil de vir. Eu já anotei aqui quantas vão ser. Será que vai vir alguma coisa? Acho que não, né? Oh, veio. Oh, combate guile. Foi só eu falar que não ia vir que veio. Mas, pô, combate guile é complicado, mano. Tá, ok. Veio bastante... A gente gastou bastante coisa aqui. Ah, eu já tinha feito ali. Pronto. Ok. Agora a gente vai pro outro servidor, né? Aqui a gente fez mais de cem invocações. A gente fez dezesseis... Centro e seis invocações, galera. Vamos ver aqui mais nesse aqui. Nesse aqui vai ser mais complicado porque ontem eu tava cheio de invocação e eu gastei. Tipo, gastei... Não gastei nem em vídeo. Que isso? Ah, tá. De nada. Chegou a notificação aqui que eu nunca tinha visto. Vamos lá. Aqui a gente vai fazer quarenta e um invocações. E ver o que é que vai vir pra nós. Já começou como? Nada. Mas a gente vai pegar pelo menos cinquenta. Cinquenta invocaçõezinhas aqui pra nós. Pronto. Ué? Pronto. Nossa, não vai dar. Chegou a gente ia pegar mais um baúzinho, mas vamos ver. Opa. Quem que vai vir? Zanguife. Em vinte invocações. Provavelmente não vai vir nada. Oh, calou minha boca. Helena. Olha, mais uma. A Helena daqui já tá boladaça. Já tá quase evoluído. Na verdade, eu acho que já dá pra evoluir. Só precisa gastar, né? Pronto. Eu acho que a gente já conseguiu aqui na loja também. Mais um. Ai, faltou pouco. E aqui, vamos ver o que a gente conseguiu. Um desse aqui. E ele dá isso aqui pra gente. Nada de tão absurdo. Tá, tem isso. Acho que daqui não tem nada de mais, né? Vamos terminar aqui fazendo uma adivinação. E essa é a adivinação braba. Ela veio um personagem B de relâmpago. Ah! Esse cara falando. Farinha, carro, pastéis, água de coco, pudim, batata doce. Vamos ver o que a gente conseguiu aqui pra nós. Um zanguife. Três de relâmpago. Três de fogo. E dois de vento. De vento. Como é que a gente tá aqui de vento? Tá ruim, né? Tá ruim, né? Só precisamos de uma chunli, galera. Uma chunli e a gente sai feliz. Aqui. Aqui a gente já tem um a mais. Umzinho. Um a maiszinho aí pra nós. De fogo? Não, não temos nenhuma a mais. Mas estamos indo, galera. Estamos indo. Tá. Acho que é isso, galera. Deixa eu ver. No total a gente fez 120. 130. 146. 146. 147. 148. Porque a gente fez uma invocação lá do negócio. E a gente vai fazer aí 150. Vai. Vai sim. Mas rapaz, você não vai? 150 invocações. Invocação aqui, irmão. E é isso, 150 invocações, tá? Até a próxima, tchau!